E pra encerrar, essa manhã de sexta-feira aí, né, com um alto astral, com o som desse alagoano, mas que começa a ganhar o Brasil, viu? Pois é, a gente tá falando de Tuca Mendonça, uma mistura de ritmos, e a gente aproveita e deseja pra você um ótimo fim de semana, a gente se encontra e a gente se vê na próxima segunda. Pois é, segunda-feira a partir das 11h15, a gente vai ficar aqui esperando você e você vai ficar ligadinho aqui na tela da TV Alagoas. Beijo grande e um ótimo fim de semana. Tchau. Tuca Mendonça pra você. Então, eu viajei há algum tempo, né, pra África do Sul, pra Europa, pros Estados Unidos, e fui tocar, né, e aprender inglês, estudar e tal. E nesses momentos eu tocava em bazinho, eu tocava com a banda lá, então eu pude receber muitas influências desse cenário, né, externo. Basicamente do reggae e do pop rock. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa explosão do sertanejo, cara, que eu amo sertanejo. E o sertanejo está indo muito pro pop rock. O forró também, cara, eu adoro o forró. Então eu falei, por que não juntar todas as influências, reggae, rock, forró, sertanejo, e fazer uma música bacana, uma música inglês com esses ritmos, né. Lógico que no show a gente toca de tudo. A gente toca Wesley Safadão, a gente toca Henrique Juliano, mas também a gente toca um Bob Marley, toca um U2 no ritmo de forró e de sertanejo universitário. Então essa é a pegada. E com toda essa mistura aí, quais são as influências do Tuca? Rapaz, minhas influências são diversas. Desde Pablo do Arrocha até Edipiaf, que é a música francesa. Eu adoro tudo, cara, eu gosto. Música foi boa, pra mim não tem essa questão de estilo. Trazer o reggae e jogar um forró. Sair de um forró e jogar um rock, uma coisa, entendeu? E sempre na linha dançante, na linha gostosa de se ouvir. Você é advogado, hoje você é mais advogado ou mais cantor? Rapaz, ainda eu sou mais advogado, sabe. Viver da música é uma coisa ainda difícil pra mim, mas se Deus quiser eu chegarei lá. A gente tá caminhando, graças a Deus o público tem nos dado um retorno. Nossa, é isso que me faz, na verdade, continuar caminhando, assim, nessa batalha da música. Que, graças a Deus, as pessoas me incentivam muito no Face, no Instagram. Que, aliás, o Face é o Tuca Mendonça Oficial. E o Instagram é o Tuca Mendonça. O nosso site é o tucamendonça.com.br Lá vocês podem baixar o CD ao vivo, né? Que foi um show que a gente fez em Anapiraca, no Pirá. O nosso CD a gente já está gravando e tá ficando lindo. Demora pra caramba, já tô aí há quase um ano gravando CD. Mas é assim mesmo, entendeu? Assim que o CD sair, eu vou postar no Face, no YouTube e no nosso site, que é o tucamendonça.com.br Projetos? Cara, o projeto, a gente tá terminando esse CD, tá? É o meu primeiro CD nessa linha. Eu já fiz outros CDs, mas nessa linha é o primeiro CD, que é sertanejo, forró. Tem até samba rock, né, no CD. Pra gente encerrar, o que é que, pra você hoje, é tudo de bom? Cara, pra mim, tudo de bom é estar no show, como a gente fez um show pra aproximadamente 5 mil pessoas. E a galera tá lá gritando, e a gente tá interagindo com o público. E depois você sair do show e receber o carinho do público, ir lá no camarim e pedir autógrafo. Cara, isso aí não tem preço, velho. Pra mim, isso é tudo de bom. Não, 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 não.